Este fórum é independência com integração e eu acho que o nosso painel refletiu muito a questão da integração em termos de blocos econômicos, falamos do Mercosul, falamos da União Europeia, discutimos o acordo Mercosul-União Europeia, alguns com opiniões mais pessimistas, a dizer que o acordo não sai do papel, outros como eu com opinião mais otimista, aliás até pedindo, já aproveitando este evento, para que Portugal seja o porta-voz do Mercosul, assim como a Espanha, para a União Europeia, para que este acordo consiga sair do papel e não retroceder, porque há agora, recentemente, uma discussão de se reabrir as negociações. E se nós demoramos 20 anos para que o acordo fosse fechado, se o acordo for reaberto, vamos demorar mais 20 anos outra vez e isso não é bom, nem para o Mercosul e também não é bom para a União Europeia. Então, esses foram os temas ali que nós abordamos e também uma pesquisa que foi apresentada antes sobre a visão do Brasil, dos brasileiros e dos portugueses com relação à cultura, com relação à educação, como os portugueses veem os brasileiros e os portugueses. Também foi muito interessante a questão de uma lei nova que permite que os brasileiros possam vir a Portugal para a busca de trabalho, para buscar trabalho. Isso é muito importante e aconteceu agora recentemente e também eu quis destacar isso, porque, como disse Caetano Violoso, que cantou uma música antes, não falou de pátria, mas de mátria. E eu digo que Portugal é a mátria dos brasileiros, porque acolhe e abraça todos os brasileiros com relação à lei da nacionalidade. Legenda Adriana Zanotto